O que é que determina nosso sucesso ou nosso fracasso? Como devemos viver para que a nossa vida seja repleta de sentido? A liturgia deste final de semana nos aponta que conseguiremos dar pleno sentido à nossa vida quando aprendemos a deixar de lado o nosso desejo de poder e de grandeza para vivermos no amor e no serviço com os que caminham ao nosso lado. Então, seremos de fato uma luz que brilha no meio do mundo. Ouçamos o Evangelho deste final de semana. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhes disseram Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou O que quereis que eu vos faça? Eles responderam Deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse Vós não sabeis o que pedis Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam Podemos E ele lhes disse Vós beberéis o cálice que eu devo beber E sereis batizado com o batismo com que eu devo ser batizado Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda É para aqueles a quem já foi reservado Quando os outros dez discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João Jesus o chamou e disse Vós sabeis que o chefe das nações as oprimem e as grandes as tiranizam Mas entre vós não deve ser assim Quem quiser ser grande, seja vosso servo E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos Porque o Filho do Homem não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos Meus irmãos e minhas irmãs Em que direção precisamos de caminhar para garantir que a nossa vida vale a pena? Sobre que valores devemos apoiar a nossa vida para que ela tenha pleno sentido? No Evangelho deste domingo Temos o ponto de vista de Jesus e o ponto de vista dos discípulos Quanto a essas questões As duas posições são contraditórias Para os discípulos, o êxodo da vida passa por assegurar uma posição de poder e de domínio De honras e de triunfos humanos Que permita que cada pessoa impor-se aos outros e concretizar a sua ambição Para Jesus, no entanto, a vida só tem sentido Se é dedicada no serviço, com humildade e simplicidade Até o dom total de si próprio em favor dos outros O que pensamos de cada uma dessas posições? Com sinceridade Em qual desses pontos de vista temos nos apoiado? Em que encontramos a nossa plena realização? Oremos Deus eterno e todo-poderoso Tornai-nos dispostos a obedecer sempre a vossa vontade E a vos servir de coração sincero Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos, Deus todo-poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém